Fala rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês uma Star Power de um dos personagens mais daora do jogo Que é o personagem que você aí pode jogar também com ele, que é muito bacana É o Brock Então, vamos parar de conversinha e vamos gastar ouro e comprar Star Power Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô aqui na minha conta principal, mano, isso mesmo Tô quase pegando 8k Tô querendo, tá difícil, mas tô querendo Mas é o seguinte, hoje não deixa pra achar não, passar não vai passar hoje não Mas é o seguinte, pra hoje eu quero mostrar pra vocês um outro vídeo bacana que é o seguinte Apareceu na minha loja algo muito interessante, eu não vou deixar passar, né rapaziada Bom, eu vim na minha loja aqui, primeiro que eu tenho aquelas fichas duplicadoras, é sempre bom, né? E eu tenho também a Star Power do Brock, mano 2 mil de ouro, 2 mil de ouro é tranquilão Tem aqui um ouro sobrando, então dá pra comprar E eu quero comprar e já testar com vocês, rapaziada O que ela faz? Aí ó, tá escrito pra vocês aqui ó O impacto do ataque do Brock incendeia o chão E os inimigos naquela área levam 240 de dano por segundo Então, além do dano da queda dos foguetão Ainda também incendeia ali todo o chão E os personagens que estiverem naquela área vão também tomar dano do fogo que vai rolar por ali também Vai encendiar tudo Bom, vamos fazer o seguinte, já vamos comprar então a Star Power do Brock Já tá aqui, manos, na mão Star Power do Brock Vou até dar aquela printada básica E é o seguinte, o poder de estrela tá na mão Agora vamos testar isso daí na prática, né mano? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó O Brockzão já tá aí com o seu poder estrela E agora a gente vai testar E eu chamei dois brothers pra jogar comigo Que é o Shadow Denny, que sempre joga comigo nas lives E o Jonatas BR também, que sempre joga comigo nas lives também E aí Jonatas, e aí Shadow? E aí mano, de boa? Beleza? Beleza Vamos brincar um pouquinho aí hoje? Vamos Então vamos lá, vamos jogar um pouco então É, tem que testar isso daqui, ver como vai ser Quero mostrar pra vocês que isso daí é realmente muito bacana E as Star Powers realmente fazem muita diferença no seu personagem Então, a gente colocou aqui no caça-estrelas Que é um lugar bom pro Brock, né? O Shadow e Jonathan Sim, sim Funciona muito bem, né? Sim, é um lugar Ela com... Ele com o Piper é absurdo, né? Aí o Jonathan pegou ali o Ricochete Vai de Ricochete? Sim, sim Boa, então vamos lá então Sem mais conversinhas Vamos pro jogo Que é o que vocês querem ver E é o que eu quero fazer também Então partiu Vamos lá então É isso aí, começou aqui então Vamos lá, já tá valendo Rapaziada Vamos conversar que o negócio fica bacana, hein? Vamos lá, vamos lá Vai no meio, Bruno Vai no meio Tá Já fui, hein? Eu vou tomar a minha conta Boa Estou do lado da Shelly Opa Tem uma bichinha aqui Opa, opa Batei, batei Boa Boa Show Ah, ah Eu só não sei onde tá a outra Piper, mano Eu tô achando que ela tá aqui no meio, mano Lá em cima, se pá Opa Opa, já gastei aqui minha... Meu poder estrela Caramba, cara Que absurdo É, fui e pego ali na... Na safadeza Vamos fechar ele, vamos fechar ele Opa, tem dois aqui, hein? Aê, matamos, matamos Boa A Star Power Zona Já ajudou um pouco ali também Bom, vamos ver o que dá pra fazer aqui Dá pra avançar Boa Ah, tem três jogadas ali A Shellyzinha tá ali É Shelly? É a Shelly que tá ali? É, sim, sim Ahn... Tá ali na esquerda, né? Tá só espertando ali Vamos ver ali O que vai dar aqui Boa, matou Boa Nossa, foi por quase que ela morre ali Mas eu também Quase que eu fui também Ó, tem uma Shellyzinha embaixo ainda Cuidado ali Ele tá só esperando na espreita Ele tá só na espreita Sim Ó, a Shellyzinha tá ali Boa Agora é hora de matar ela Boa, mano Matamos a torreta Ah Vamos segurar, vamos segurar O negócio tá louco Boa Recupera a vida, Shellyzinha Ó, joguei aqui, ó Tá queimando tudo ali Já peguei a Shellyzinha Já peguei a Shellyzinha Ó, tem uma... Boa, boa, boa Ah Boa Show de bola Show de bola Tá maravilha Tá funcionando Poucozão Vamos fechar ele Vamos fechar ele Vamos por aqui Boa Fechamos Pegar a Shellyzinha aqui também Quase, hein Quase Tem que ficar de olho na Jess Boa Demos ali um tirão Mais um Uh, quase Eita, tem uma torreta ali, mano É, esses caras estão avançando É, eles estão avançando Só pra travar a gente aqui, ó Tem que ficar ligado Matei aqui Vamos dar aqui o... Boa, boa, boa Show de bola Show de bola 28 a 19, mano Tá tranquilão pra gente Só segurar isso aqui Tá lindo, hein Boa, boa Deixa eu ver como é que tá ali A Shelly tá aqui A Shelly tá aqui Mata ela Boa, moleque Boa Mandou bem 30 a 19, mano Boa, mano Ganhamos bem essa aqui, hein Ganhamos bem Deu pra testar aqui Ó, acabei sendo até o crack, mano Que doideira foi essa, mano E vocês viram que funciona Cara, eu matei a Shelly só com a minha ult, mano Que doideira Só com o super eu consegui Super estrelado, né Vamos dizer assim Deu bom, hein, rapaziada Deu Funcionou bem Funcionou bem Bom, vamos mais uma aí então Pra fechar Bora Bora então Partiu Mais uma partida Aí sim Vamos lá então Segunda partida Tá valendo Agora ali temos Temos mais uma Shelly Um Bull E uma Tara Combinação doida, né Não podemos perder o lado Perder o lado É, então Tem que tomar cuidado Com a Tara e com o Bull Opa, achei A Shelly já tá aqui O Bull tá do meu lado Boa, a Shelly já foi A Tara tá aqui agora Ó, a Tara tá quase morta Já Aí Boa A Shelly tá ali Eu vou avançar Vou pegar ela de lado Boa Aí, agora ela não avança mais não Vai, vem Aê Dominamos as laterais Boa Boa Tá tomando tiro na cabeça A Shelly ali Aí sim Não vai avançar não Vai tomar dano Se avançar A ideia é fazer o que os caras falaram Não deixar os caras avançar Ó, tá tomando dano ali Então ela fica já com receio De avançar Porque aí pode avançar e perder Então Já dá uma segurada também Vou dar uma dano ali no meio Só pra ver O que tá pegando Boa Vamos ver o que tá pegando ali Tem a Shelly aqui Em algum momento ela vai aparecer aqui Perdi a Shelly aqui no meio do mato Mas daqui a pouco eu acho Ó, vou ajudar aqui Boa Boa Só fechou Boa Aqui a Shelly apareceu na frente Filha da mãe Boa, mano Mandou bem demais Não, mas tá bom Tá ótimo Agora ela me matou Tá bom Tá bom Opa, pegou ela Ah, saiu com 3 de vida Nossa Ah, tem uma aqui, ó Matei Muito bom, muito bom Só na moitinha Só na moitinha, filha da mãe Ó, o Bu Ó, o Bu Aê Vamos deixar ele queimando Vamos deixar ele queimando Ah, moleque Boa, finalizou, hein Aí sim 20 e 14 Vamos lá Vamos que tá bom Tem a Tarinha aqui do lado Vou ficar nessa Shelly Boa Acho que vai dar pra pegar ela ali Boa, pegou Aí sim, ó Pegamos ela Boa Aí, pegou o Bu Pegou o Bu Nossa, quase, hein Quase, quase Tá bom 25 e 16 Só não perder agora que a gente vai Consegue fechar Boa Aí, matamos Vamos dar aquela Ah, pensei que ia dar bom Aquela ult Ai, pegaram eu ali 27 e 20 Tá bom 10 segundos ali É só fechar Eita, tem que tomar cuidado agora 29 e 23 Dá uma segurada aí Cuidado Ó o cara ali Pá Só ficar de zóia Opa Tá apertado Oh, fechamos Tá bom Tá bom É assim mesmo, mano O negócio é doido Agora o Shadow foi o craque ali Só nos sniper na cabeça Balita na cabecita Mas é isso, rapaziada Muito bom, hein Vocês mandaram bem, molecada Tamo junto Tamo junto, mano Então foi isso A gente testou aqui O poder estrela do Brock Gostei bastante E o mapa O modo de jogo Caça estrela Tem muitos mapas favoráveis Pro Brock Então aproveita aí Aproveita o seu poder estrela Se você tiver a oportunidade Se você não tiver Já vai testando ele Vai jogando com o Brock Pra quando você tiver Você fazer bonito Valeu, Shadow Valeu, Jonathan Tamo junto, molecada Valeu Tamo junto É nóis É isso aí, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo aqui Fica ligado que ainda hoje Tem mais vídeo aqui No canal do Clash Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado Fui